Um homem de 43 anos foi preso, suspeito de invadir o celular e divulgar fotos íntimas e ameaçar duas cunhadas. Ele foi detido na UPA, onde trabalhava em contagem na região metropolitana. O homem tinha acesso aos conteúdos íntimos das cunhadas desde 2021, mas as vítimas só descobriram o crime recentemente. O autor invadiu o dispositivo da vítima, o celular, conseguiu compartilhar o seu drive com contas fakes, criadas com essa finalidade, com a finalidade de acessar a intimidade da vítima. O homem acessava o conteúdo de qualquer lugar e, segundo as investigações, um dos acessos foi realizado, enquanto o suspeito trabalhava em uma unidade básica de saúde em contagem, onde ele atua como técnico de enfermagem. As ameaças, manipulações e chantagem começaram quando o acesso às fotos e vídeos foi interrompido. Segundo a polícia civil, o homem passou a mandar mensagens diariamente pedindo novos conteúdos íntimos. Em uma das ameaças, o suspeito chegou a compartilhar em sites adultos vídeos da cunhada. O autor não exigia dinheiro, não exigia relação sexual, apenas que a vítima continuasse compartilhando as imagens íntimas. A vítima rompeu com o acesso, ele começou a ameaçar, inclusive, ele divulgou em site pornográfico essas fotos e vídeos. E logo em seguida ele excluía esse vídeo desse site pornográfico, afirmando que, caso ela não compartilhasse, ele ia divulgar para familiares, para amigos de trabalho. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do suspeito no início do ano, mas ele não chegou a ser preso. As ameaças continuaram e a prisão dele só foi feita na última sexta-feira. O autor estava excluindo, tentando manipular, excluir, alterar os elementos de prova e, mesmo com a ciência, as chantagem, as manipulações não cessaram. Inúmeros crimes, como invasão de dispositivo, perseguição, divulgação de nudez, violência psicológica contra a mulher, a própria aquisição de fotos de menor, uma vez que descobrimos uma segunda vítima, que era uma adolescente, à época com 17 anos. Então, todos esses crimes foram imputados ao autor. Então, todos esses crimes foram imputados ao autor.